Você que acessa o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020. Pouco movimento na rodoviária, pouquíssimo movimento, até na lotérica tá quase vazio, olha lá. Então, são mais ou menos 11 horas, pouco movimento aqui, pouca movimentação e tudo isso consequência do isolamento social, das medidas adotadas para manter as pessoas em casa, só saírem de casos de necessidade, então, é o efeito, né? Toda causa tem o efeito. Pouco movimento, inclusive, nos guichês, ninguém procurando passagem, olha lá. Até o lago de peixes, acabou o lago de peixes, tinha um lago com peixes ornamentais muito lindo, acabou. É, não tá fácil não, né? Movimento bastante reduzido no centro de Colatina. Para você do blog, é reporterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio. Shalom Adonai! A paz de Cristo Jesus! Maranatá! Vem Senhor! Vinde Senhor Jesus!